Olá, meu nome é Petra Maria e na aula de hoje do nosso módulo de geometria espacial vamos falar sobre o volume de cilindro. Para a gente trazer uma questão para introduzir a aula, a gente vai falar dessa questão 161 da prova de 2015, cinza. Ela diz, uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conservo em dois tipos de latas cilíndricas, uma de altura igual a 3 e raio igual a 6 e a outra de altura desconhecida e raio igual a 3, respectivamente, conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui o maior raio, v₁, é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui o raio menor, v₂. Então, vamos analisar. A gente tem duas figuras, dois cilindros, este e este, um de raio maior, que é o v₁, e um de raio menor, que é o v₂. E o importante está nessa frase aqui. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui o maior raio, que é nesta, ela é 1,6 vezes a medida do volume da lata de raio menor. Ou seja, o volume desta lata é 1,6 vezes maior do que o desta lata aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é lembrar a fórmula do cilindro. A fórmula do cilindro, do volume dele, é a base vezes a altura, igual nos prismas retos, que a gente vai ver nas próximas aulas. A base de um cilindro é um círculo. Então, vai ser a área da base, que é o círculo, vezes a altura. Essa parte de lembrar que a área da base é um círculo é até tranquilo. O difícil é lembrar qual é a fórmula da área do círculo. A fórmula da área do círculo é πr². Então, vamos lá. A área do círculo baixo, que é o V₁, vai ser π vezes r², que, segundo a figura, o raio é 6. Então, vai ser π vezes 6², que é 36π. Ótimo! A gente já tem a área do círculo baixo. A área do círculo baixo. Para a gente descobrir o volume, basta trocar b por 36π e multiplicar pela altura. Então, vamos lá. Vai ser 36π vezes 4, que é 144π. Ótimo! Eu já sei qual é a área do volume baixo. É 144π. Isso vai ser em centímetros cúbicos. 144π centímetros cúbicos. Caso fosse necessário, pessoal, era possível transformar esse π no decimal dele, que é 3,14, ou 3, e transformar esse número sem o π, caso a resposta pedisse isso. Então, agora, lembrando que a área do... O volume do cilindro é a base vezes as alturas. A gente vai descobrir a área do círculo alto. Então, é πr², a base dele, só que agora o raio é 3. Então, a área do círculo alto, do cilindro alto, é π vezes 3², que é 9π. Agora, vem a pergunta. Se é 9π, como que eu vou descobrir a altura? Eu sei o volume dele, eu sei a base dele, então, eu posso descobrir a altura dele. Como que eu vou descobrir o volume desse cilindro? Eu sei que o cilindro baixo é a mesma coisa que 1,6 vezes o cilindro alto. Ou seja, o cilindro alto é o cilindro baixo dividido por 1,6. Dessa forma, eu sei que isso é 144π vezes 1,6, que é a mesma coisa que 90π. Certo? Pessoal, para quem tiver dúvidas sobre esse procedimento que foi feito agora, consulta o módulo de grandezas proporcionais, que é fácil de resolver. Ele está no módulo, na parte de razão, no módulo de grandezas proporcionais. Então, eu sei agora que o volume dele é 90π do cilindro alto. Então, eu posso usar a fórmula que a gente descreveu antes para resolver o problema, que era o volume era igual à base vezes a altura. Se a base era 9π, então, 90π vai ser 90π igual a 9π vezes h. E, portanto, h é 90π sobre 9. Observe a simplificação, eu posso simplificar os dois π. Então, ficaria só 90 sobre 9, que a resposta é 10. Então, as alternativas da pergunta dizem assim, a medida da altura desconhecida, ou seja, a altura do v2, é letra b, 10 sentidos. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, consulte os outros módulos e fico esperando vocês nas próximas. Obrigada.